Já pensou andar pelo mapa do jogo daylight uma bicicleta? Então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer para estar pegando a bicicleta secreta que tem dentro do jogo para vocês fazerem uns rolê pelo mapa de daylight 2 porque você pode até andar muito rápido no jogo mas na velocidade da bicicleta eu acho pouco provável. Então pessoal no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como que vocês vão fazer para estar pegando essa bicicletinha aqui para você estar passeando pela cidade explorando mais o mapa vai ajudar bastante aí caso você queira chegar em alguns lugares mais longe. Aqui eu já peguei ela então só estou dando umas voltas para vocês verem o potencial da bicicleta porque ela sobe muito rápido e o personagem não cansa não acaba o fôlego né? Normalmente para voar ele acaba o fôlego mas para andar de bike ele tem fôlego infinito isso é bem legal. E para você estar pegando essa bicicleta eu vou estar mostrando para vocês o que vocês precisam fazer. Primeira coisa vocês vão ter que coletar sete cofres dentro desses cofres tem sete patos vermelhos. Eu vou mostrar para vocês os locais onde fica eles e a senha dos cofres. Então assista o vídeo até o final para vocês verem todas as senhas a localização de todos os cofres e também aonde fica a bicicleta que ela também fica em um lugar específico. Olha só o primeiro lugar, o primeiro cofre fica aqui nessa casa. Então vocês vão até lá A senha do primeiro cofre pessoal é 226766 E aí agora a gente vai coletar o segundo o segundo vocês fazem viagem rápida para essa cidade e vem nesse local vocês vão ter que subir lá em cima tá é eu vou mostrar para vocês por onde vocês vão vocês vão aqui por cima aqui por cima da ponte A senha do segundo cofre pessoal é 74 17 76 E aí vocês vão pegar o segundo patinho vocês podem explorar a área também depois que vocês coletam o cofre e agora a gente vai para o terceiro o terceiro ele é o mais complicado por isso que eu quero estar mostrando para vocês o que vocês vão ter que fazer aqui para estar pegando a o terceiro o terceiro o terceiro o terceiro o terceiro ele fica no lugar que não tem como você fazer viagem rápida é o local mais longe mais remoto que ele fica e também é um lugar de difícil acesso então vocês tem que passar por um determinado local para vocês ter acesso ao cofre o cofre fica bem aqui só que em volta dele não tem como você chegar lá simplesmente indo na direção vocês tem que passar por um determinado local para conseguir ter acesso ao cofre eu vou fazer viagem rápida primeiramente para essa cidade e depois antes de eu ir na posição onde fica o cofre eu vou primeiro marcar no mapa a pontinha do final da cidade que é bem aqui ó vocês tem que chegar nesse local primeiro então vamos lá aí eu quero mostrar pra vocês essa coleta do terceiro cofre do zero desde quando você faz a viagem até chegar nela porque é o mais difícil então vocês precisam ir por esse caminho não tem outro caminho não que eu saiba para você chegar até aí então vamos lá se você está gostando do vídeo pessoal não esquece de deixar um like aí se inscreve no canal recomenda para os seus amigos e fazem esse easter egg é muito legal vocês vão gostar se você já tiver finalizado o jogo recomendo bastante porque se você não tiver finalizado o jogo e querer fazer o easter egg logo de cara você não vai conseguir porque você precisa ter acesso a todas as cidades do jogo primeiro então é recomendado que você zere o jogo depois que você zerar aí sim você faz a coleta dos cofres ou enquanto você está zerando você pode coletando também se você tiver zerando o jogo agora e já tiver desbloqueado algumas cidades dessa você já vai nesses locais e coletam os cofres a ordem dos cofres não importa tá bom vocês podem pegar o primeiro como segundo terceiro não não precisa seguir exatamente a ordem do vídeo mas vocês precisam pegar o sete olha só eu vou chegar ali naquele local porque ali eu tenho a saída da cidade e tem uma passagem então eu preciso passar por ela para conseguir chegar naquela outra daquele outro local que é um local remoto para vocês chegarem nessa primeira marcação não importa por onde vocês passam tá vocês só precisam chegar nessa primeira marcação depois que você chegou nessa primeira marcação que é que eu tô indo agora vocês podem vocês precisam fazer pelo caminho que eu vou fazer mas pra vocês chegarem nessa marcação aqui não importa a rota vocês podem vir por qualquer uma tá bom só a segunda marcação depois que eu chegar ali eu vou marcar o cofre aí sim vocês têm que fazer por esse caminho eu decidi mostrar tudo pra vocês verem pra vocês não ficarem perdidos nessa nesse terceiro cofre beleza depois que vocês chegarem aqui vocês vão passar aqui por dentro pra quem já zerou o jogo eles vão lembrar que local é esse é local que a gente persegue o alter beleza agora eu vou marcar onde tá o cofre cheguei ali no finalzinho da cidade e vou marcar onde tá o cofre o cofre tá bem aqui a gente vai até ele agora e aí 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 vocês precisam passar exatamente por onde eu tô passando nessa parte vocês correm bem rápido pra vocês não morrer tá tem que passar aqui por cima mesmo aí você vai chegar nessa ponte passa por cima dela e aí e esses locais vocês precisam fazer igual aí vocês vão até essa outra outra ponte passa pela próxima ponte e aqui vocês vão saltar pra cima de uma ponte lá embaixo uma ponte melhor eu vou mostrar pra vocês onde ela tá pra vocês poderem pular nela uma capa e aí e aí e aí e aí e aí vocês tem que cair lá porque se vocês caírem nessa parte amarela vocês morrem tá Aí aqui vocês vão passar por cima da Do rastro amarelo de novo Passar bem rápido correndo pra vocês chegarem ali Onde tem um vapor Pra vocês usarem o parapente Precisa até o vapor Pra vocês chegarem mais próximo Do cofre Aí vocês tem que pular por cima De cada uma dessas Dessas pontes Eu errei aqui o primeiro salto Mas o segundo aqui Já vai dar certo Pra quem já zerou o jogo já passou por essa parte aqui Também Teve que pular essas pontes aqui Pelo menos eu pulei Então vocês vão pular aqui Chegar do outro lado Aí aqui vocês vão escalar Vocês podem usar a corda De alguma maneira Eu usei a corda pra subir aqui Pulei por cima desse caminhão Estamos chegando já A senha do terceiro cofre Ela fica em cima do local Mas eu vou falar Mas eu vou falar pra vocês também Mas eu vou mostrar pra vocês Onde fica a senha A senha fica lá em cima É... Essa parte aqui Tem um bilhete lá com uma senha E a senha é 966 O que a senha tá aqui dentro A senha do cofre A senha do cofre Você pode assumir esse posto aqui depois também Pra vocês terem viaje rápido pra cá E a senha é 966 Beleza, esse é o terceiro cofre Pega o terceiro patinho Eu quis mostrar como Como quer chegar até esse local Porque é o local mais difícil De vocês chegarem E agora vocês fazem viagem rápida Pra cidade Pra vocês pegarem o quarto cofre Quarto cofre fica nessa posição Aí vocês fazem viagem rápida pro centro Pra poder chegar ali mais rápido Beleza Beleza O quarto cofre Fica aqui dentro dessa Desse container Vocês podem matar os zumbis ali Mas eu preferi não matar Então cheguei Mais tranquilo Então vocês vão usar a chave DGS aqui E a senha do quarto cofre E a senha do quarto cofre é 1010 Pra outros vai aparecer um facão Vai aparecer um facão Mas vai ser uma arma level A senha é 1010 A senha é 1010 Esse daqui é o quarto Rato vermelho que a gente pega Olha só Eu peguei uma pá aqui Level 5 Não É level 5 mesmo Às vezes pode você dar a sorte De pegar uma arma Level 6 também Depende do seu progresso Agora a gente vai pro Quinto cofre O quinto cofre Fica Bem nessa posição Aqui Vamos lá Aqui também Vocês vão precisar De uma chave Vai precisar usar A chave DGS Pra pegar esse cofre E também vai ter uns Inimigos pra você Enfrentar Mas vocês não precisam Basta chegar tranquilo E pegar o cofre Ou se você quiser Matar todo mundo Pode matar também Fica dentro de um Container Novamente E a senha do Quinto cofre É 85 1945 Aqui tem mais uma arma Esse é o quinto Pato Agora a gente vai Pro sexto Pato Que fica nesse local Exatamente aqui Dentro Dessa lanchonete A senha do sexto Cofre É 459 Sempre em volta Do cofre Vai estar um bilhete Um lembrete De como é a senha Vocês podem procurar O que vocês vão achar Caso vocês queiram Pegar também Os lembretes E o cofre Tá aqui dentro Esse é o sexto Pato O penúltimo E agora a gente Vai pegar o último Pato E depois a gente Vai até a bicicleta Pra poder pegar ela E eu vou mostrar Pra vocês Como chegar nela Também O último Pato Fica nesse prédio Ele fica do lado Do olho de peixe Então você pode Fazer viagem rápida Pra lá E Pegar Ou vocês podem Pegar ele Como o primeiro Também Não importa Depende de onde você Tá Quando você começar A coletar os monos Ele fica Em cima Daquele prédio Tem várias maneiras De chegar lá Uma é por aqui Caso você esteja No chão A outra É você subir No olho de peixe E saltar em direção Ao prédio Porque o olho de peixe Tá aqui do lado O olho de peixe Pra quem não zerou ainda É a base Da pessoa Beleza Beleza Tem bastante zumbi Aqui Você pode matar Todo mundo Mas não precisa Porque Como eles são Zumbi Que ataca Da noite Eles não Vai atacar Você A não ser Que você Passe E derrube Eles Mas eles Não vai Atacar Então você Pode Chegar Bem de boa Atrás deles E finalizar Eles A senha Do último Cofre É 10 28 64 Lembrete Desse Dessa senha Tá aqui em cima Atrás de mim Tem Um armário Tá dentro Desse armário Eu não vou mostrar Pra vocês Como que pegar Porque tem Muitos zumbis Mas ele Tá bem ali E a bicicleta Pessoal Fica nesse Local Atrás desse Prédio Vocês Marquem Esse local No mapa De vocês Exatamente Ali Atrás Do prédio Olha Vocês Marcam Bem aqui Mais ou menos No meio Do prédio A bicicleta Tá bem Aqui Só que Ela tá Atrás Do prédio Aí Vocês Pra chegar Nesse Local Eu recomendo Vocês Saírem Do olho De peixe Que é Onde Vocês Estão Agora Que vocês Acabou De pegar O último O último Pato Se você Está Seguindo Essa Ordem Então Aqui Do olho De peixe Vocês Vão Soltar E vai Chegar Até Aquela Marcação Eu Vou Mostrar Para Vocês Tudo Até Chegar Lá Justamente Porque É Uma Área Que Tem Muito Zumbi Vou Mostrar Para Vocês Por Onde Eu Fui Caso Você Queira Fazer Igual Que Forma De Vocês Chegarem Lá Não Importa Você Pode Chegar Lá Por Qualquer Local Mas Eu Estou Mostrando Justamente Porque Já É Já O Final Do Vídeo Então Quero Mostrar Para Vocês Como Que Vocês Tem Para Pegar Bicicleta E O Que Vocês Precisam Fazer Para Poder Liberar Ela Para Vocês Ficar Andando Vindo O Mapa Entra Pessoal Não Não Ser Perseguido Aqui Tá Porque Se Um Zumbi Começar A Perseguir Vocês Vai Todos Os Outros Vão Começar Então Passem Correndo E Não Chamem A Atenção Dos Zumbis Para Eles Não Começar Correr Atrás De Correr Um Monte De Uma Vez Mas Não Tem Muito Problema Porque Quando Você Chegar Na Bicicleta E Tiver Muito Zumbi Você Pode Apertar O X Para Pegar Bicicleta Que Eles Desaparecem Aqui Vocês Vão Saltar Nesse Local Bem Aqui Tem Uma Escada Ali Vocês Pegarem A Bicicleta Ela Tá Bem Ali Na Frente Eu Dei A Sorte De Conseguir Saltar E Vocês Cheguem Nela E Apertem O X Quando Vocês Apertar O X Vai Aparecer O Desafio Da Bicicleta Que É Um Desafio Para Você Completar Para Você Ganhar Agilidade Aí Vai Começar A Contar Esse Tempo Essa Bicicleta Que Vocês Não Peguem Ela Vocês Vão Pegar A Bicleta Que Tá Bem Aqui Ó Que Seguem Como Se Fosse Fazer O Desafio Mesmo Vocês Podem Completar O Desafio Eu Já Completei Depois De Ter Feito O Vídeo Então Vocês Completam Desafio Aqui Se Quiserem Completar De Primeiro Pode Completar Mas No Víde Eu Vou Mostrar Para Vocês Não Como Completar E Como Vocês Fazem Para Liberar A Bicicleta Para Ficar Funcionando Em Várias Partes O Que Morrer Por Exemplo Eu Subi Até Aqui Em Cima Para Mim Cair Lá Embaixo E Morrer Com A Bicicleta Olha só Eu Caio Lá Embaixo Eu Vou Morrer Quando Eu Morrer Eu Vou Spawnar Do Lado Da Bicicleta Só Que Aí Eu Vou Até O Local O O O Morri A Bicicleta Tá Aqui Mas Eu Não Pego Ela De No Vai Começar Desafio Eu Vou Até O Local Que Eu Morri Que Tá Bem Aqui Atrás Pega Bicicleta Fico Andando Se Eu Quiser Vou Pra Onde Eu Quiser Com Ela Olha Mas O Vídeo É Esse Pessoal Obrigado Por Ter Assistido Até O Final Espero Que Vocês Consigam Pegar Bicicleta Comentem Aí Não Esquece O Like Nos Vemos No Próximo Vídeo Ele Viverá É Sei Sì ... acceptou